Oi, Mouris! Tudo bem com vocês? Espero muito que sim. Mais um vídeo de rotina aqui no canal, um vídeo de rotina durante a quarentena. Vocês vão passar um dia junto comigo, eu vou contar tudo pra vocês o que eu faço de um dia. E depois de acordar, eu normalmente acordo 8 horas, meu despertador toca mais ou menos. E eu fico um tempo considerável, uma meia hora mais ou menos, no celular, vendo as redes sociais e tudo mais. Porque, não sei gente, mas pra eu acordar, quando eu tô de férias, eu preciso ficar um tempo no celular. E aí depois disso eu já levanto, vou pro banheiro, faço minha higiene. E aí eu bebo sempre um copo de água de manhã. Porque eu bebo junto duas cápsulas de cúrcuma de manhã, desde que a minha nutricionista passou isso. Eu sempre faço. E aí eu já começo a preparar o meu café. Eu sempre tomo leite com café, porque eu não gosto de café puro. Me conta aqui se você é teen café ou teen leite com café ou teen leite com qualquer outra coisa. E eu adosso com esse açúcar, que chama suquinha. Que ele, você só coloca um pouquinho, e ele já adoça super. E aí nesse dia eu tava comendo pão caseiro, que minha mãe tinha feito. Porque minha mãe, ela tá muito cozinheira ultimamente. E aí ela tinha feito e tinha sobrado esse pedacinho aí. E eu fui comer com requeijão, porque, gente, eu sou completamente alucinada. É por requeijão. Eu amo requeijão, na verdade. Eu como requeijão com as coisas. De tanto requeijão que eu acabo passando minhas coisas. Eu sei que não tô saudável assim, mas eu amo muito mesmo. Depois eu já vou pro meu quarto e abro minha janela pra iluminar meu quarto e arejar também, né? Porque ninguém merece. Troco de roupa, tiro meu pijama, coloco o lookinho do dia. Que é sempre assim, roupinha de ficar em casa. E já vou arrumar minha cama. Eu normalmente arrumo minha cama, principalmente quando eu sei que eu vou ficar um bom tempo na minha escrivaninha. Porque daí eu pego as coisas que estão na escrivaninha e jogo pra cama. Vocês sabem que eu sempre fiz isso. E aí depois eu já vou pro banheiro. Coloco a minha faixinha de cabelo. Que isso daí, gente, foi feita com lã. Minha mãe mesmo que fez. Então é super tranquilo de fazer. Pra quem aí mexe com o tricolo e essas coisas. E já vou escovar meus dentes, né? Porque a gente tem que fazer a nossa higiene bucal. E eu sempre escovo o dente. Me contem aí como vocês são, mas eu escovo o dente quando eu acordo e depois de comer. Porque eu tenho essa mania desde sempre. E aí eu já vou pra minha escrivaninha e pego meu bullet journal pra ver o que eu tinha planejado pro dia. Essa semana aí foi a minha semana temática verde floresta. Porque quem me acompanha lá no Instagram sabe que eu vou começar a fazer semanas temáticas no meu bullet journal. Porque eu tava achando muito padrãozinho, não tava gostando, queria mudar um pouco. Então me acompanha lá pra você ver os Reels de decoração da semana que eu sempre posto por lá. E aí eu já peguei o meu notebook. Por quê, gente? De manhã, na verdade, assim, normalmente no meu dia inteiro eu não tenho muita coisa, assim, específica pra fazer. Eu normalmente estudo inglês por causa das minhas aulas. E nesse dia, assim, de manhã normalmente eu tiro para editar vídeos. Então se eu preciso gravar alguma coisa pra um vídeo, fazer algum take, né, de alguma coisa que eu vou mostrar. E principalmente editar. Então eu tô sempre tentando editar os vídeos antes pra deixar eles prontos já. Pra ficar mais fácil pra eu liberar pra vocês. E é isso que eu normalmente faço de manhã. Fico aí um tempo, eu levo uma hora e meia, duas horas, depende do vídeo. Principalmente se for vlog de leitura e vlog que eu demoro um pouco mais pra editar. Eu fico aí uma hora e meia, duas horas pra editar o vídeo. E eu tô sempre também com o meu copo de água aí do lado. Eu tenho que tomar uns três copos de água desse por dia, né, porque a gente tem que se hidratar. Principalmente nesse calor que você tá fazendo, gente. E eu sempre tenho a companhia do chorinho desse neném pedindo pra brincar, gente. Porque ela fica desesperada, porque eu brinco com ela. Depois, né, eu saio da aula. No caso era 11h30, mas hoje em dia ela começa a chorar 9h30 da manhã pra mim. E aí eu tenho que brincar com ela lá fora. Depois eu almoço e aí eu brinco de novo com ela. Porque essa cachorrinha, gente, ela gosta muito de brincar. Essa é a Belinha pra quem não conhece. Momento pausa na rotina normal. Chegou um recebidinho pago lá da Shopee. Que eu comprei esse marcador aqui da Artline. Que é uma brush pen de ponta grossa normal, ó. Que é essa daqui. Inclusive essa daqui é a Bicolor da Faber. Foi um dos primeiros pen testes. Essa aqui foi a primeira escrita com ela. Eu comprei ela porque semana, acho que retrasada, eu comprei essa daqui. Que é a Brush Sing Pen. Que é essa brush pen aqui, ó. De ponta pequenininha. Bem pititiquinha mesmo. E eu tava com muito medo de estragar a ponta dela. Então eu comprei essa daqui, que foi tipo, acho que R$6,90. Ela é bem baratinha. E não tem problema nenhum se estragar a ponta dela. Porque ela eu vou usar mais pra treino mesmo. E aí eu vou usar ela pra treinar. Pra ver precisão, né. Pra não colocar muita força e não estragar a ponta dessa daqui. Então é pra isso que eu comprei ela. Inclusive vou fazer alguns treinos aqui. E outra coisa que eu também comprei quando chegou esse daqui. E no mesmo lugar que foi na lojinha da Lívia. Eu comprei o meu primeiro marca-texto da Faber. Que é esse daqui. Então pastel, né. E eu vou fazer o pen test pra vocês. Dele e do outro que eu tenho. Pen test rápido pra vocês. Esse daqui então é o marca-texto da Faber. E esse daqui é o Lumi Color da Pilot. Que eu tenho, né. Todos os... Que eu tenho kit de todos os pastéis. E vamos ver. É uma folha de switch normal. Mas aqui tá, gente, ó. O da Pilot, ele transfere... Vamos relevar essa sujeira aqui nessa folha. Mas o da Pilot, ele transfere bem mais, ó. Olha aqui o P pra vocês verem. Em comparação com o F. E aqui, ó. Ele transfere muito na hora que você coloca também. Principalmente o da Faber não transfere tanto, ó. Em comparação com os dois. Mas ainda transfere um pouco, né. Mas falam que ele é muito bom pra grifar e tal. Que normalmente ele não transfere tanto. Pelo menos esse daqui que eu tenho. Eles transferem demais. Então, eu queria um roxinho mesmo. Porque eu acho esse aqui muito escuro. Às vezes, quando eu coloco esse daqui, ele é bem mais claro. E aí, eu já comecei a treinar com essa brush pen. Porque eu estou acostumada a fazer lettering com as canetinhas bicolor, né. Da fábrica TEL. E eu amo, inclusive. Eu sou apaixonada. Eu tenho um kit de 24 cores. Quem viu o vídeo dos meus materiais favoritos de papelaria. Já viu elas. Então, eu vou deixar linkado aqui pra vocês. Caso você não tenha visto. E também vou deixar linkado o vídeo do meu material escolar, né. Organizando o meu material escolar pra esse ano. Caso vocês não tenham visto. Eu vejo sempre pessoas perguntando sobre lettering e tal. E é muito treino, gente. Eu aprendi o meu alfabeto, né. Que eu queria. Eu sempre ficava com ele do lado. Você pode procurar no Pinterest. E quando você decora o alfabeto que você quer, você tem que ir treinando. Seja com fake lettering, com canetas normal, mesmo em gel e tudo mais. Seja com canetinhas de ponta cônica, tipo a Faber-Castell. Ou seja com brush pens mesmo, que são específicas, né. Pra caligrafia, para o lettering. Essa daí, inclusive, é a de ponta fina. Que eu estava fazendo alguns testes. Eu estou com muito medo ainda de cagar na ponta dela. Mas, por enquanto, está dando certo. Vitamininha da tarde, antes do meu café da tarde. Minha mãe sempre bate vitamininha, assim. Ela fazia muito isso quando eu estava em aula. Aqui tem mamão e maçã. Quando eu posto rosinha, é porque ela coloca beterraba junto. Não fica com gosto estranho, só porque beterraba, se você coloca açúcar, ela fica meio docinha, né. Ela é meio neutra, eu acho. Na verdade, eu acho ela meio doce até. Fica bem gostosinho. E também dá pra fazer com banana, no lugar de qualquer um desses. Ou junto com qualquer um desse, gente. Muito bom. E esse é o horário da minha leitura. Eu gosto muito de ler... Na verdade, eu gosto muito de ler à noite, hoje em dia. Eu tô numa ressaca, então o único livro que eu tô lendo é a minha releitura, né. De Harry Potter e The Fênix, que tem vlog de leitura aqui no canal. Eu estou relendo ele agora, já que eu li em julho, né. Porque eu participo de uma LC do Mundo Bruxo. E a gente tá... Na verdade, eles estão lendo os livros, né. E eu tô relendo os livros, porque eu senti que os quatro primeiros eu li muito devagar. E aí eu decidi reler até, o que eu tenho certeza, Enigma do Príncipe. Relíquias, provavelmente eu não vou ter estruturas psicológicas para reler esse livro. Porque, gente, pelo amor de Deus, quem já leu sabe que, assim, eu chorei demais, meu Deus. E sim, eu já tinha assistido os filmes, mas eu li do mesmo jeito. E eu amei, a experiência foi incrível. Depois da minha leitura, eu fui editar mais um pouco do vídeo. Que era o vlog de leitura do Ceifador, que inclusive já saiu aqui no canal. Porque, né, gente, eu precisava editar esse vídeo. E aí, gente, ai, finalmente, nessa semana que eu tava gravando pra vocês, voltou o amor da minha vida, que é a Champions League. Pra quem não sabe, eu sou completamente apaixonada, posturada por futebol internacional. Eu sou apaixonada por vários. Liverpool, Bayern, PSG. Adorava o Barcelona, mas hoje em dia eu tô um pouco irritada. E, claro, sempre com um lanchinho. Então eu peguei aí algumas barquinhas, né, algumas casquinhas. Junto com maionese, né, que minha mãe tinha feito. E um suquinho de uva integral, que eu amo, amo, amo. Enquanto eu comia, eu ficava assistindo o meu joguinho. Que, inclusive, gente, esse jogo, meu Deus, Mbappé, arrasou demais. E eu tive que gravar essa cena fofíssima da B, gente. Olha o jeito em que ela tava deitada. Não, sério, assim, eu não tenho estruturas pra essa cachorra, sério. Gente, por Deus. Eu tô numa onda fissurada por danças do TikTok. E aí, quando eu me casqueço que eu quero aprender uma coreografia, eu fico duas horas pra aprender essa coreografia. Então aí eu tava aprendendo a coreografia daquela música. Pega a visão, começou a competição. Tá, 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 vinha, vai descendo até o céu. Mando joelho. E aí, gente, fiquei duas horas tentando aprender essa coreografia. Aprendi, demorei muito tempo, mas deu certo. Como isso daí já era à noite, já era depois do jogo, acho que já era umas oito horas da noite, eu fui tirar minha maquiagem porque eu tava só com rímel, né? E eu uso essa água micelar da L'Oreal, que eu amo, sou completamente apaixonada. Essa sou eu tirando o meu rímel. Eu vou até mostrar pra vocês, eu acho, como tava o algodão, gente, sério. Todo cheio de rímel. E aí eu fui pro meu banhinho. E depois do meu banho, eu fui jantar. Nesse dia eu não tava com muita fome, porque eu tinha comido, né, maionese com barquinho à tarde. Então eu fiz uma saladinha de alface e tomate, coloquei o meu azeitinho maria de... Esse eu acho que é o tradicional, mas eu gostava muito do cebola, eu sou apaixonada por esse azeite. E eu coloquei um pouquinho de shoyu. Assim, eu não coloco muito, eu só coloco umas gotinhas pra dar um gostinho diferente. Normalmente eu deveria usar sal, né? Mas, enfim. E essa sou eu, gente. Todas as minhas refeições, almoço, janta, café da tarde, enfim. Eu sempre coloco o celular num vídeo e vou assistir. Eu não lembro que eu tava assistindo esse vídeo, mas eu voltei na onda de story vlogs e tudo mais e tô apaixonada. Depois de jantar eu não tenho muita coisa pra fazer. Eu fico mexendo no celular, vendo rede social, assistindo vídeo no YouTube ou finalizando algum vídeo, caso eu precise finalizar alguma coisa, fazer alguma edição. Normalmente eu tenho muitas ligações pro vídeo chamada no Meet com os meus amigos do Bookstagram e tudo mais. E quando eu tô na minha vibe de leitura, que não é o caso, pois estou de ressaca, eu sempre fico lendo meu livro, mas eu sempre tento ler pelo menos uma página de algum livro antes de dormir, porque isso me deixa um pouco mais calmo. Eu gosto de desligar um pouco do celular antes de dormir. Não curto, tipo, ficar mexendo e já deitar pra dormir. Gosto de ter um tempo só. E aí eu faço minha higiene noturna, passo hidratante normalmente e já vou pra minha caminha, dormir no meu soninho. E eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Um beijo e até o próximo vídeo. Um beijo e até o próximo vídeo.